Os números são impressionantes. Mais de 250 milhões de reais de custo, 50 mil convidados e pelo menos 3 mil seguranças para deixar a imprensa e ativistas bem longe da festa. Esses são alguns superlativos do casamento entre Rajiv e Brahmani, filha de Gali Red, um dos homens mais importantes da Índia. Até dançarinas brasileiras foram levadas para animar o mega evento que aconteceu em um palácio da cidade de Bangalore, sul do país. Para se ter uma ideia da ostentação, o convite da cerimônia foi enviado em uma caixa dourada. Dentro, em uma tela de LCD, era possível assistir a um vídeo sobre a história de amor do casal. Mas apesar da felicidade dos pombinhos, o super casamento foi alvo de muita crítica dos jornalistas no momento em que a Índia vive um caos econômico. A população sofre com a falta de cédulas após a súbita retirada de circulação de notas de 500 e mil rupias, que correspondem a 85% do dinheiro vivo no país. Polêmicas à parte, pelo menos em um aspecto, o casamento é um sucesso. Ele vai ser lembrado mesmo depois de qualquer adversidade. Nem a morte seria capaz de apagar a história do mega evento. A morte seria capaz de apagar a história do mega evento. A morte seria capaz de apagar a história do mega evento. A morte seria capaz de apagar a história do mega evento. porque